Fala aí galera, hoje trazendo aqui um gameplay do Super Mario 3D World, agora pra valer o jogo mesmo que era do Wii U, eu já joguei o Bowser's Fury, que é uma outra experiência, e é uma campanha bem legal, tá aí no canal pra quem não acompanhou, dá uma olhada aí, que esse modo aqui é totalmente diferente, agora a gente vai jogar um, hoje eu vou fazer só um gameplay galera, não vou fazer a série completa não, e vamos jogar aqui um pouquinho pra ver. Vamos ver como é que é, o jogo está em português de Portugal, porque dá pra jogar com o Mario, com o Luigi, com a Peach, com o Toad, dá pra jogar até com 4 pessoas, o jogo está em português de Portugal porque ele era do Wii U, e naquela época o Wii U localizava os jogos nas línguas europeias, todas né, então por isso que eu estou em português. E o Bowser's Fury também ficou em português, mas é, são muito poucos diálogos e muitos poucos textos, então, acho que é mais tranquilo. Tá, o Bowser capturou todas essas fadinhas loucas. E aí, olha, 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 olha! Tá, olha, 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 olha... Tardos me, olha... Então? Então, o jogo tem uma coisa meio sidescroll, mas você vai meio que indo para os lados. É meio louco. Eu já tinha visto alguns gameplays dele, mas eu não cheguei a jogar. Então, vamos para a primeira fase aqui. Está aparecendo ali os Wii remotes, mas eu estou usando o controle pro do Switch para jogar. Nossa. Então, você pode meio que virar a câmera assim só. Ele não é 360. Mas deve ter todos os poderes que tinha no Baldur's Fury, basicamente. Aí você vai salvando um pouquinho dos poderes, tá? Ai, droga. Nossa, que inferno, mano. Espera aí. Alguma coisa aqui não, né? Ah, vou fazer um checkpoint aqui. Olha aí, velho. Dá para ver a bandeirola ali. Bandeirola. Olha lá os... Eu tenho que pegar esse coelhinho. No Baldur's Fury eu acho que era, tipo, tudo que tem nesse jogo, só que em escala gigantesca. Tem sempre três estrelas verdes para a gente conquistar. Tem um bagulho ali. Eu tenho um carimbo aqui do escritório. Miau, miau. Essa aqui é uma experiência, acho que um pouco mais, entre aspas, convencional do Mario. Que é um sidescroll sem ser sidescroll, basicamente. Eu tenho um negócio secreto aqui, ó. Ok. A bandeirola está ali, mas eu não sei se eu... Ah, cadê a última bagulho verde? Ah, mas espera aí. Falta a última estrelinha verde. Ah, droga, não consegui. Não consegui a última coisinha verde, eu perdi ela. Então, nível concluído, vamos embora. Ih, tem tempo, agora que eu percebi. Ah, então isso aí é um cartezinho do Mario. Ok. Eu não sei para que servem as estrelinhas, mas a gente vai pegando aqui. É, o mapa não dá para zoar muito, não. A gruta dos copas. O segundo level sempre é underground, né, cara? É, a mesma musiquinha de 30 anos atrás. Não, 30 não, 40 anos atrás já. Obrigado de nada. Não, 30 não, 40 anos atrás já. Não, 30 anos atrás já. Ah, aqui ó, a primeira linha está aí. Só que realmente tem tempo, cara. Você pode comprar mais tempo. Vamos ver mais 100 segundos. São 500 segundos, então são... Ah, sei lá quantos... Dá menos de 10 minutos. Qual cara é essa? Ah, ok, tem que matar os caras. Ah, velho. Vamos ver aqui. É bom que eu estou com o Bowser's Fury bem... Como pode dizer, bem... Fresco na cabeça ainda. Então, muitas coisas aqui eu estou pegando. Eu nunca joguei esse jogo, na verdade, galera, mas... Como eu acabei de jogar o Bowser's Fury, parece que eu... Pelo menos eu já sei manjar um pouquinho. Tá, peguei as três. É, eu acho que o tempo dá, tranquilo. O Mario Gato é muito estranho. O Mario Gato é muito estranho. As minhas verdes aí. Ah, ele fica com uma coisinha verde ali. Vixe aí, o que eu faço com isso aqui? Será que é que nem no... No antigo, que você tem que lutar? Será que é aquele minigame do... Ah, não. Não é. Vai vir na casa do Toad. Eu acho que... Nossa, isso tá parecendo muito o Mario 3, tá ligado? Super Mario 3. Que é um do... Pra mim, acho que é o melhor... Não, não é o melhor Mario. Ah, sei lá. O Super Mario World é o melhor Mario. Mas o Super Mario 3 também é muito bom, cara. Então, vamos ver aqui isso aqui. A barreira do Demolicópolis. Ahn... Tá, ganhei um monte de vida e ganhei uma estrela. Então, as estrelas devem ser importantes para alguma coisa que eu não sei ainda. Ah, aqui tem mais algumas fases antes de ver. Eu não sei quantos mundos são, mas... Mundo de um 3. Vamos lá! Boa hora também. Echá, pera hora am牛, umäl como burra. бы um tom de umbral as flores todas as flores tudo para algumas e escolher. Por favor também rant sobre o corpo. Ótimo, um balé National Parkfort cream. Ahn... Parece tudo isso. Bom. Bronent... Crash leite 2 por 기� wartime. Um grande tá minstilias de Montana. Nossa, nossa, que pena Ah, droga, pior que esse jogo tem vida mesmo, do mal cuidado Não, 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 não Sai igualzinho do Bolチャ Ferreira Me tiver com o gatinho aqui, você se lasca E aqui também A trilha cenoura do Mario sempre é muito boa, cara. A trilha cenoura do Joggerão. A trilha cenoura do Joggerão. A trilha cenoura do Joggerão. O que é isso? Nossa, é muito maluco o jogo, cara. Eu nunca tinha jogado, mas eu curti bastante. Porque ele parece muito o Mario das antigas, tá ligado? É muita referência ao Mario das antigas. Aqui eu não vou conseguir... Ah, dá pra subir no... Ok. O gatinho, ele sobe. Porque normalmente o Mario pegava no máximo e descia já. Nossa, isso ficou meio ruim, né? O Mario pegava no mastro, antigamente. Agora ele escala o mastro. Vocês têm tudo mente poluída, viu? É isso aí. Nossa, tem muitos estampos, cara. Tá, já tô com nove estrelas. E aparentemente tem... Já experimentou jogar com seus amigos? É só entrar no Copy Online. Tem até Copy Online, cara. Ah, tem o bichinho ali. Tem um Toad aqui também, explorador. Vamos jogar com o nosso grande escudeiro do... Cataratas do Plesse. Acho que é uma Plesse. Eu não sabia o nome desse bicho. Meta de agarupa do Plesse. Tá bom. Tá, eu já sei. Eu já sei jogar com ele. Eu sou muito bom. Nossa, a musiquinha é do Pinguim do 64. Ah, errou, errou. Mas acho que aqui tem alguma coisa, não tem? Ali tem uma coisa... Ah, não, tem um... Ah, não dá pra passar. Perdi uma vida. Agora vai ver aquele modo Filha da Truta. O jogo tem pistos de ferro. Ah, não! Eu sabia que isso ia acontecer. Aí, vai começar lá do começo? Puta merda. Será que eu tenho que pegar tudo de novo? Não, né? Não, não precisa porque já tá aparecendo ali que eu peguei. Vou tentar pegar aquele ali. Ah, tem um bagulho... Ih, das madras vermelhas. Errei a última. Como se eu consigo pegar pelo menos uma vida pra recuperar a honra aqui? Ah, eu subi e errei. Ótimo. Bom, o... O carimbo não precisa mais, né? Puta merda. Tá, eu não tô indo muito bem nessa fase. Mas tudo bem. Agora vai. Imagina jogar com quatro pessoas. Que zona que deve ser. Vai ver. Ah, eu consegui. Recuperar a vida que eu perdi. Agora deixa eu tentar pegar mais uma. Agora recuperar as luzes que eu já perdi nessa fase. Eu acho que eu não vou tentar pegar aquela estrela, não. Eu vou sair fora. É que eu tenho certeza que eu vou morrer. Ah, eu peguei. Só que tem uma estrela meio safada aqui e fugiu. Tchau, tiozinho. Tá difícil descer pelo cano nessa nova versão. Oh. Ok. Pegamos a estampa aí do... Pessy? Lessey? Ah, esqueci o nome já. Como que era o nome dele? Socorro! Socorro! Já abriu o castelo. Vamos jogar as outras fases aqui debaixo. Pessy! Pessy! Labirinto de interruptores. Nossa. Let's go! Let's go! Let's go! Nossa, isso é bem bizarro. Eu acho que eu tenho que acender todas as coisas. Eu acho que não é bonito. Eu acho que é uma coisa que eu acho que não é bobo. Eu não acho que eu tenho que acertar. Eu sou um acertado. Ah, vamos ver o que é normal. Eu acho que é legal. É legal! Eu acho que eu tenho que acertar. Eu sabia que ia perder alguma coisa Esse lugar não dá pra virar câmera, mano Ai, droga Que fase, hein Mas cara, é jogo do Mario, não tem como ser ruim, velho Sempre é muito bom Eu não sei se o Mario é bom por causa da nostalgia Ou porque Eu sempre joguei Mario na minha vida Vai dar muito bom Agora eu tô com o Mini Mar aqui Mini Messi Oh, droga Consegui Vocês pensaram que eu não ia conseguir, né? Vocês não tem Literalmente nenhuma Nenhuma credibilidade Nenhum Maria Putz Oh, não Peraí Aí Consegui Será que eu fui bem nessa? It's a go! Se bem que eu caí lá no precipício lá no começo It's a go! Ganhei um sino Nossa, deve ter tipo o ranking mundial do bagulho, tá ligado? Ah, eu ganhei uns bagulho a mais, ó Pra você completar as fases extras Porque simplesmente você pode ir direto pro... Pro rolê, né? Mas... Aí tem eu acho que o caça-níquel do Mario 3 Ah, não! Não! Tá bom! Você pode ganhar até 770 moedas Pra ser menos ganhado, ganha só uma vida extra Tá, não era basicamente o do Super Mario 300 Tá bom! E aí, 3 vidas! Viu como é bom fazer as fases extras? Você ganha essas boladas aí Mas aí acho que some, né? Vamos ver o que o Toad tá aqui Tem 5 estrelas aqui Capitão Toad, ouvindo? Será que esse aí deve ser o... O que foi o prólogo daquele jogo lá? Eu não joguei o jogo do Capitão Toad, mas sei lá no que é legal Tá, então vamos lá Tem que des... Tá, eu tenho que... Coletar as 5 estrelas Tá, o Toad não... O Toad não... Não pula É tipo um minigame, mas aí virou um jogo depois Eu tenho um jogo do Capitão Toad Capitãn... Nossa, se o outro jogo for assim... Pelo amor de Deus O Capitão Toad é outro jogo que eu não joguei também Cê tá bem Cê tá bem Ganhar bastante estrela com ele, hein? A gente pode... Aí... Aqui eu acho que... Era pra ter um nível secreto, mas acho que é que continua o mundo pra cá Eu acho que depois que a gente... Ó... Ah, precisa das estrelas pra abrir o castelo Ele gasta as estrelas? Ou ele só explode porque tá... A gente tem Tá, vamos pro primeiro chefão aqui A gente pode trocar depois Vamos com o Mario... Joga do Mario? A gente conhece o Mario? Sim, aquele Mario Isso, parabéns animal Pensei que era que nem o outro Nossa, os caras estão vindo aqui pra me mexer o saco ainda Então... Aqui eu precisava pegar o gato, mano Pelo menos que eu não tenho gato ali Agora eu tenho Agora eu tenho Não sei se dá pra bater... Dá Eu não pensei nisso mesmo Ah, aqui é pra bater o... Será que o Mario é o Messi? Mais ou menos Será que o Mario é o Messi? Será que o Mario é o Messi? Mais ou menos Ai, eu perdi a... Um coisinho ali Será que tem um chefão agora? Tá com cara de arena esse aqui Vamos ver E agora? Ah, essa eu acho que é só bater com ele Se tiver com o gatinho é fácil Se tiver com o gatinho é fácil Ah, o jogo é bem criativão, cara Não, o jogo é bem criativão, cara Tá, a primeira falinha tá limpa Mas agora eu entendi o que tem Tá, tá, traduzido, mano O bagulho tem tipo... Duas falas, tá ligado Tá ligado Ah, legal! O carro ficou bugado ali! Zoeirinha, cara! Ah, virou o mestre construtor isso aqui! Tá, agora o segundo mundo aqui é da areia. Vamos jogar mais umas fases aí. Planalto dos Picondores. Ah, esses cutinos estavam no Bowser's Fury. Esse vagabundo não vai ter muito o que fazer não. Oh, meu Deus! Sai do meu pé, chulé! Ah, olha ali o que eu deixei. Nossa! Ah, ele podia ter ficado quicando ali no bagulho, hein, mano. Ah, olha ali. Ah, olha ali. Ah, olha ali. A gente pode continuar. Vamos lá. Nossa! Ótimo! Me matei pra pegar o gato de volta. Ah, dá pra devolver, mano. Se eu soubesse que dava pra matar o carinha já. Ah, olha ali. Ah, olha ali. Ah, olha ali. Eu Hisi. Ah, olha ali. Ele vai ter ficado com Deus. Ele vai ter ficado em cima de uma câmera. É hora de ficar. Vamos lá, ele vai ter ficado final. É hora de ficar här para trás. Ah, olha ali. Cabeça câmera, exemplo, é que ele vai ter ficado com Deus. É hora de ficar mais divertido, pessoal. Ah, eu deixei uma para trás, então tem mini-eventos nas fases que podem ser cordão, ganhar um pouco. Eu sabia que eu tinha deixado alguma coisa para trás. Tá ok, agora acho que a gente vai abrir mais algumas fases aqui. Tem um Bowser de pedra? Preda? Temos uma coisa ali. Ah, sei lá que eu posso usar amiibo, mas eu não tenho amiibo. Aí aqueles caras solitários, nem amiibos e nem amigos. Legal que eu pisei em cima da Tiana. Vamos ver o que é aquele Bowser de Preda ali. Ah, é uma fase. Vamos jogar ela, porque aí tem um bagulho secreto ali. Escalada tátil. Vamos jogar! Tá, temos aqui algumas escaladas. Nossa, isso parece aqueles Goomba antigos, velho. Nossa, o Mata e o Sapinha, mas tudo bem. Vamos ver. Vamos jogar em cima dasally. Vamos jogar! Parabéns, irmão. O animal. Eu não entendi muito bem o negócio da escalada, mas tudo bem. Ah, eu com certeza deixei coisa ali para trás. Estou achando que dava para escalar aquele bagulho para... Ah, tem uma daquelas nuvens malucas lá. Mas o tempo está indo embora, mano. Eu não ganhei tempo, eu só continuei o meu tempo que estava antes. Tá, vamos tentar uma rápida. Eu tenho 160 segundos. É que eu acho que seria um pouco diferente se eu não estivesse com o gato. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui a gente já meio que... Tá bom, vai cagar no Matos aí. Aqui, do Tenal do Tacho. Aqui, do Tenal do Tacho. Ahá! Essa música é muito... Nostálgica. Ahn... Vamos jogar... Vamos jogar mais essa aqui então para encerrar. Galeria das sombras. Vamos jogar com... Vamos jogar com o Toad. Mais nada... Nossa, ele é gatinho também. Será que ele é mais rápido que o Mario? Nossa, ele é muito estranho. Será que a Peach é gatinha? Piada ruim. Não pode jogar com uma música. Não, não pode jogar. Não vai jogar com o Tacho. Não pode jogar com ele. Não pode jogar. Não pode jogar com o Tacho. Nossa, nossa, eu quase salvei três vezes e caguei ainda, mas eu tô com 17 vidas. O engraçado é que eu só tô com essas vidas muito loucos porque eu tô pegando moeda pra caramba. Ah, ó, tem uma moeda secreta aqui, ó. Eu vi a sombra da estrela e falei, ué. Ah, de novo não. Ah, que merda, caí de novo no meu lugar. Ah, vamos parar de ser burro. Ah, que merda, caí de novo. Passado três mil anos pra passar daquilo ali. Ah, tem certeza que isso aqui é falso. Ah, vou descer ali. O que carinha é essa, né? É isso? Pior que eu não sei se o Todd tá grande ou tá... O Todd tá grande ou ele tá... Pequena, mano. Vamos lá, meu amiguinho. Tá acabando o tempo dessa fase aqui. E tá aí, galera. Vamos dar, então, um gameplay do Super Mario 3D World. Ele era do Wii U e chegou no Switch. Ele tá com legendas em português de Portugal, independente da versão que você compre. Então, isso é muito legal pra um jogo da Nintendo. Ah, e ele também vem com Bowser's Fury. Então, fica aí a dica. Espero que vocês tenham curtido o gameplay. Vou ficando por aqui. É um jogo bem legal e vou jogar mais, com certeza. Um abração pra todo mundo. E até a próxima. Ó, uma vida aqui, ó. E não dá pra pegar a vida. Não dá pra pegar a vida. Vagabundo. Até mais. Falou. Fui.